Gente, daqui a pouco ela fala Ah, você tá me engordando Não, ela quis vir aqui também Mentira, é que você quer me chamar Mas gente, a gente tem que entrar na dieta A gente luta pela sua dieta, já tem meses, né? Tô tentando entrar na dieta Mas de hoje Gente, falar com vocês, tô querendo ir pra São Paulo Esse mês, vou levar até a Giovana pra São Paulo também Grava bastante conteúdo pra vocês Agora me diz uma coisa, você que mora em São Paulo Qual os melhores lugares aí pra ir, comer Dançar, curtir Todas essas coisas assim Eu amo esse pão mesmo Era bom se fosse de graça, mas a gente levava um de casa O que é? Nada, oxe Esse pão mesmo é muito gostoso Imagina quando eu começar a comer por dois Que história é essa? Aqui vem as piadinhas Ela tá maquiada assim, porque ela tava fazendo um challenge Pro Instagram dela E pro TikTok Mas não tá feia não Só tá forte Com a nota vocês dá a maquiagem dela Faz enquete Faz faculdade que não se garante com namorada famosa Isa Isa não parece com Isa, gente Parece com Isa Vocês já estão aqui no meu direct pedindo o link da rifa Gente, a rifa já foi atualizada E já tá disponível E ó, gente O site tá muito melhor agora Então você não vai perder mais seu tempo O negócio de travando Pra vocês Tô doido pra saber quem vai ganhar esse carro Vale a pena lembrar Que quem indica a minha rifa também ganha Se você indicou minha rifa Se você indicou minha rifa e a pessoa que você indicou no dia da rifa ganhar Você ganha dois mil reais Um pique de dois mil reais da minha mão Fazer o pique na hora Quem te indicou A pessoa ganhou A pessoa fala e eu faço pique